Ai, vocês gostaram do Tá Na Rede? Espetacular, gente! Vamos pra mais uma? Ei, já tá lá atrás, quem que chegou? Ó, capa de revista tá entrando Marcelinho Carioca já tá no próximo bloco O programa hoje tá imperdível Que tem de gente chegando aqui no estúdio pra ver o Marcelinho Carioca É um negócio sério Ô, Rodrigo! Vamos pra mais uma? Vamos lá Vamos pra mais uma? Qual é a história da música que você vai cantar agora pra gente? Eu não vou parar Porque tudo que as mulheres pedem O cara não pode desistir Não, eu quero saber Tem que atender, né? Quer ver? Eu vou saber a opinião de uma mulher aqui Pera aí Ô, Thalita, vem cá, Thalita Thalita, nossa produtora Os homens realmente pedem pra não parar? As mulheres pedem pros homens não pararem? Fazer o quê? Não sei Depende Depende Vamos explicar cantando? É melhor, né? Vamos lá Rodrigo Alves! Aô! Baixa! É Rodrigo Alves ao vivo no sábado! Simba! Em Norte Brasil Me diz o que você quer que eu te faça Que eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga Que eu te digo sim Sim Seu sucesso Me diz o que você quer que eu te diga Que eu te dou meu bem Tudo de mim Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Quem sabe cá Eu não vou parar Eu vou limar você até quando eu puder Se isso é um defeito Você pode até pedir Pra eu parar Pra eu parar Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu prefiro assim Quem quer saber Eu vou te amar assim Você vai cuidar de mim Eu cuido de você Em fim Amor não vai faltar Assim Eu cuido de você Em fim Amor não vai faltar E cadê o grito das mulheres? Rodrigo Alves ao vivo! É muito romantismo no sábado! Com o Rodrigo Alves! Meio Norte Me diz o que você quer que eu te faça Que eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga Que eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te diga Que eu te dou meu bem Tudo de mim Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Canta comigo! Eu não vou parar Eu vou limar você até quando eu puder Se isso é um defeito Você pode até pedir Pra eu parar Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu prefiro assim E quer saber Eu vou te amar assim Você que vai cuidar de mim Eu cuido de você Enfim A mão não vai faltar Assim Eu cuido de você Enfim E agora quem gostou Bate e pau! É o sábado ao vivo! Obrigado, Rodrigo! Ô, Rodrigo! Eu fiquei impressionado com o seu guitarrista ali A galera... Rapaz, não precisa de bailarino não, hein? Não é, rapaz? Quer ver? Faz uma palinha aí Olha como é que o cara dança Vamos fazer diferente? Pera aí, só um pouquinho Você manda no palco Você faz o que quiser Pode mandar Faça o que você quiser O Arrocha Ele é... Posso chamar as meninas da plateia? Pode sim Pode Quem é que vem aqui pra dançar? Você vem Quem sabe dançar Arrocha aí? Quem sabe? Quem vem aí? Quem dança Arrocha? Quem dança Arrocha? Quem sabe dançar Arrocha? Quem sabe dançar Arrocha? Eu duvido que tenha uma... Vem, meu velho! Uma menina na plateia Sabe? Que rebola mais do que o meu guitarrista É verdade Quem é que se garante aí no Arrocha aí na plateia? Quer? Você sabe que o Arrocha é natural da Bahia, né? Eu não sei dançar nada Não, mas que é natural da Bahia, né? Pipim, traz uma pessoa aqui pra dançar o Arrocha Eu já tentei dançar a história de Arrocha, meu amigo É bom, né? Não consigo, não Quero ver Ela aqui dançando Cadê o seu... Vamos fazer o seguinte Como eu te falei Eu só sou cantor Não sou dançarino Vamos fazer o seguinte Solta essa guitarra aí Vem cá E quem é que vai tocar a guitarra? Vamos ver quem rebola mais E quem é que vai tocar a guitarra do cara? Não, pode ficar tranquilo que a galera desenrola Vamos lá? Pra apaixonar aí Vamos fazer uma... Quero ver agora, hein? Peraí, tem pouca gente aqui no palco Peraí Quem que é aqui da... Da... Da diversidade Quem quer vir? Cês não dançam a Rocha? Meio Norte Vem, vem, vem Vem, você é de óculos Vem, vem Vem, vem E agora o Paulinho Pimpim Vem, Pimpim Completou Completou dois homens e duas mulheres Vem, Pimpim O Marcelinho Carioca só depois ele vai dançar Ele não vai dançar agora Vai dançar a Rocha também? Oh, meu Deus O Paulinho gosta de uma rocha Entendeu? Paulinho, esse óculos, quem foi que te deu? Ah, foi o Cajuru Paulinho, eu vou ficar sendo só jurado aqui Então, vamos lá Rasga, Rodrigo Vamos embora Vamos pra galera Meio Norte 100% sucesso E aí, menino Olha aí o cara, velhinho Mano do Lemos Tem que mudar a profissão de guitarrista pra bailarino Boa Pra apaixonar, vai, rebola Ali O cara é bom, velhinho De coxinha, de coxinha, Mano do Lemos De coxinha, de coxinha Todo mundo de coxinha, bora Bora ver quem rebola mais e agora Ali Pedir pra parar Parou Valeu Salve de balas, por favor Você não precisa de bailarina Viu o que é Viu o que é Daqui a pouquinho vamos colocar a Samara da capa de revista E ele pra dançar juntos Os dois, vamos lá colocar Fechado? Fechado Tá fechado? Então fechado Eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui do teu lado Agenda Não só falar da agenda e mandar dois alôzinhos bem rapidinho Uma colinha aqui, ó Pra galera Que tá nos assistindo agora lá de Floriano Olha só Coelhinho de Floriano Tá um alô também para o Sérgio Dona Mídia E falar um pouquinho sobre o nosso Faturar, né? Fique à vontade Caixinha, Edinho Ó Cristino Castro nós estaremos ainda fazendo show É os mais próximos que nós temos agora Cristino Castro São Luís do Maranhão Olha lá, São Luís Ao vivo lá agora, hein? Pra toda São Luís Isso Dia 11 Dia 11 de agosto Em São Luís do Maranhão Com Léo Magalhães Pabllo do Arrocha e Rodrigo Alves E em Rosário no mesmo dia Nós também estaremos fazendo A gravação do DVD de Rodrigo Alves Espetacular, hein? Que vai ser aqui em Tensina Junto com Gustavo Lima Quem gosta do Gustavo Lima, hein? Junto com Ásia de Águia Quem gosta do Ásia de Águia? Participação Batista Lima Limão com mel Desejo de menina Desejo de menina E também Piau Iense Frank Iagia Frank Iagia Vai estar badalado demais nessa festa Eu aproveito pra convidar vocês Eu já lhe falei que os outros estão cancelando as festas Oh, meu Deus Vai ser o bicho, não é? É verdade Ninguém quer mais nem pra outra É lá pra festa Vamos tentar Só vai da gente lá Já, já tem mais, Rodrigo É isso aí, galera O capa chegou? A capa de revista chegou? Oh, hein? Já tá lá atrás? Já? Dá pra mostrar a galera lá atrás ou não? Não sei se dá pra mostrar E se demonstra, tá bom? Mas antes Quero dar uma dica aqui pra quem tá em casa Se você ainda não comprou O seu jornal Meio Norte Você tá perdendo tempo, gente É o maior e melhor jornal do Piauí E entre as manchetes desse sábado De hoje, dia 21 de julho Eleição, Edinho Eleições 2012 O destaque de hoje do Meio Norte Traz eleição A alto custo das campanhas em estados pobres É compreensível Diz procurador Eleitor troca voto por água, luz e maçará Procurador eleitoral Alexandre Assunção Diz que há no TRE Casos de compra de votos envolvendo pagamento de contas de água e luz Além de material de construção Estas e outras informações do Meio Norte No Jornal Meio Norte O Grandão O maior e melhor Do Piauí Dois carros Agora essa notícia chamou muita atenção, né? Vocês viram, gente? Atenção, minha Parnaíba Dois carros Pegam fogo Em Parnaíba Em menos de dois dias, gente Olha que loucura aqui, ó Mostra aí Automóveis destruídos pelo fogo Depois de um provável Curto circuito em equipamentos de som Mas a polícia tá investigando, hein? Rapaz, eu nunca tinha visto, não Dois carros pegarem fogo assim no mesmo dia E ligeiro, né, Beto Júlio? Estranha essa história Mas segunda-feira, mais detalhes no Bom Dia Meio Norte, tá bom? Ô, Dalitinha, vamos pra onde agora, meu bem? Dá pra mostrar o que lá atrás? Nada Vamos pro break? Vamos pro intervalo comercial? Depois do intervalo comercial Capa de revista do Sabadão O que mais? Todo mundo tá fazendo Marcelinho, o carioca Mais Rodrigo Alves E olha, vai lá o Marcelinho Alô, Marcelinho Gostou do Chevette, Marcelinho? Gostou? Ele quer o Chevette Ontem ele pegou o carro do Paulinho Pimpim Foi dar uma volta Eu tenho um vídeo Vou mostrar segunda-feira Ô, José Leve, vem cá Daqui a pouquinho Aqui ao vivo No palco do Sabadão Tá aqui, olha Copa de Games 2012 Vamos colocar o Marcelinho pra jogar? Hein? Olha, daqui a pouquinho Tem a brincadeira É muito bacana Dá pra mostrar lá? Dá? Olha só Jogo pausado Continua aqui embaixo Olha só Só pular? Então vem pra cá, José Pula Não, pular é sacanagem Vai pra frente, rapaz Ah, agora não pode Pode vir Vem, vem, vem Olha, pulou Aí é só ir pra esquerda Pra direita Olha só Ó, 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 ó Opa Aí não dá, né? Mas enfim Daqui a pouquinho Aqui, olha Brincadeira Vai ser muito legal Vai ser muito legal Intervalo comercial Cadê minha galera? De pé linda Cantando ao som Do maior DJ do Brasil Vem aí ele É tio Intervalo E a galera Com a mãozinha pra cima Já já a gente volta É Sabadão Ao vivo Na Meio Norte Sabadão 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 May your Norte Tipo E essa coisa Vai ser tudo Tipo 我就